Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day... Salve, galerinha! Tio Zera na área trazendo mais uma dica para vocês, rapaziada. Mano, eu não sou muito fã dessas duas miras, né? Nos últimos vídeos aí que eu fiz foi com a mira 2x, as luvas Open Cup ou a luva Warshift, rapaziada. Então, eu vou trazer uma configuração que a rapaziada do competitivo tá jogando demais. Inclusive, até lá no campeonato mundial, cara, na Rússia, a rapaziada usou muito essas duas miras, rapaziada. É top, cara. Simplesmente a arma fica sem recuo. Ela não tem recuo com essas duas miras. Tem um recuo pequenininho, mínimo, cara, né? Mas não se compara à mira 2x, né, tiozão? Então, bora lá, mano. Vai iniciar a partadinha. Partadinha, tio. Partou com o nariz estupido, mano. Vamos lá, né, velho? Ninja, ninja tá na área. Invicto, capitão, Nike. Ah, peirão, rapaziada. Ah, peirão aí vai dar trabalho, mano. Essas duas miras, tiozera, é o ATEC e a nossa lindeza aí. Truglo, rapaziada. Por quê, tiozão? É uma arminha aí, né, velho? Arminha não, tiozão. É uma mira que tira completamente o recuo, cara. Isso aqui é costume. Tem gente que não gosta de tirar com ela de longe, né, mano? Então, já fica... Já fica essa diquinha aí, ó. Às vezes de longe aqui você vai tirar. Aqui, ó. Às vezes pro cara... Não é muito bom, né, velho? Então... Mas ela é GG, velho. É GG. É falta de costume. É falta de costume, tiozão. O cara passou por mim aqui, mano. Então é falta de costume, rapaziada. A galera... Eu não coloquei a tela 4x3 aqui porque... Tinha que configurar meu OBS tudo de novo e tal. Ó, o ping do tio tá caindo. E aí você já sabe, né, mano? Fica aquela zoada. Então, vamos partir só pra mira, cara. A mira Truglo e a mirinha aí, o TESH. É muito OP, irmão. Ó o cara, XM8, hein? Aí sim, hein? Aí dei valor na bagaceira, cara. Ó, nego God. Oi. Então, olha o meu ping, velho. Acertei bem no símbolo da Nike. Ai, velho. Então, mano, é muito GG. Olha o meu ping, cara. Duas barrinhas, meu amigo. Meu amigo. Já levei um desconect na última aqui. Principalmente essas armas novas, cara. FN Fall. São armas que... Vai morrer aí em cima, Zé? Aí você tá na roça, irmão. Já quitam lá, hein? Corre não, bebê. Acabou a bala, irmão. Levei no símbolo da Nike. Tá aí dentro, tá aí dentro. Os dois tá aí. Boa, Sousa. A um bichão. É, mata, mano. Aí, resta o pai. Resta o tiozeiro aí, ó. Ah, mano. Já quitou um, cara. Estraga a dica, velho. Estraga a dica do tio. Ô, irmão. Foi removido pela tensa muito alta. Puxou o cabo, Zé Arruela. Oi. Rapaz, passei do cara, velho. Passei do cara, irmão. Olha o cara ali, ó. Uh, rapaz. Uixi, tá ali, ó. Ah, Nike. Capitão Nike. Olha o FATSEN. Pega, Daniel. Vai morrer na facada. Ah, velho. Era tarde já. Ai, mano. Apeirão. Apeirão é uma bebida, antigamente. É, velho. Vamos ver essa granadinha que ela traz, ó. Ô, maravilha, tiozão. O Zaruta. Olha o cover aí. Apeirão. Apeirão. Cara, essas duas miras são demais, parceiro. Opa, que susto, cara. É, velho. Infelizmente, os caras quitou, cara. Um lá quitou, mano. Jogar contra quatro é complicado, mano. O que acontece comigo também, eu fico louco, cara. Eu fico louco, negoquitos. Eu devia levar um ban de uns três, quatro dias, cara. Ou perdeu uma patente. Não sou que massa perder uma patente, mano? Olha isso. Seis HS. Rapaziada, essa é a dica do tio. Tem que acostumar muito a jogar com essas duas miras, cara. Né? Porque, às vezes, você vai fazer uma trocação ao longo alcance, cara. Aí, você tá acostumado a jogar com a mira 2x. Não dá, mano. Mas dá um salve pra rapaziada aí do Apeirão, Ninja, Invicto Games, Zaruto. Zaruta. Daniel, Souza007, Nego God, Capitão Nike. Tamo junto. E é nóis, Fredzera. Valeu, rapaziada.